Pá, eu nunca mais me vou esquecer de uma vez eu conheci um músico. O gajo foi jantar a minha casa no Porto. E é um cota, de 70 anos, de uma banda qualquer, mas o gajo andava a fazer festivais. Alguns conhecidos, pá. E o gajo dizia-me, eu só vejo o YouTube em anónimo, porque assim eu consigo encontrar música. Porque dá-te na mesma os relacionados, nos videozinhos ao lado, mas não entras na espiral. Pá, eu ontem estive duas horas a ver um gajo andado de bicicleta por Portugal, porque de facto é uma coisa que eu vou fazer, pá, mas eu começava a ver aqueles videos todos. Vais a ver? Mas de repente aquilo foi tal, tal, tal. Porquê? Porque eu vi o primeiro video, e eu mal acabo de ver o primeiro video, vou outra vez para a home do YouTube, e quando tu fazes um refresh, tens logo dois, três videos da mesma pessoa. É que ele leva logo uma chapada. Tipo, não tens que... pá, isso é tramazzo, isso é tramazzo.